Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais vídeo no canal. Desculpa que eu demorei postar aqui o vídeo, né? Porque eu tô um pouquinho doente, ó. Se vocês viram, eu tô com... é o Ticária que fala. Eu comi... tá pouquinho, ó. Já saí, já fui pro hospital. Ó. Já desmaí no hospital, já vomitei. Fiquei mal que só quem me segue no Instagram sabe. Eu falei lá. E... ainda tô um pouquinho. No meu corpo aqui não vai dar pra ver muito, ó. Mas melhor a volta, eu tô tomando antialérgico. Eu tomei antialérgico lá, mais duas injeções. Foi depois que eu desmaiei e... E aí melhorei, né? Só vim pra casa depois que melhorei. Aí quando foi de manhã, eu acordei de novo. Tomei o antialérgico, dormi, acordei sem. Depois voltou de novo. Melhorou e agora tá voltando de novo. E agora está no rosto. Se piorar mais, eu vou pro hospital. Vou solicitar um exame e vou no dermatologista pra ver, né? Foi uma fava que eu comi. Que tava com carne de porco dentro. Eu nunca tinha comido. Eu não comia carne de porco, mas eu comia fava. Só que eu já tinha comido fava antes. Isso nunca me aconteceu, né? Então, com certeza, foi da carne de porco. Eu não como cozinhada. E é isso, gente. Mas eu estou melhorando aos poucos. Graças a Deus, ó. Ó, tá vendo? Tá ficando vermelho. Aqui também. Então, no rosto, tá um pouquinho perigoso, né? E se piorar, eu vou pro hospital de novo. As compras do mês que eu fiz. Gente, não é totalmente assim, do mês. Porque... Eu comprei pouca coisa. Só é o que vai dar assim. Talvez coisa vai dar pro mês ou não. Lembra aquelas outras compras que eu fiz? Durou dois meses, né? Faz dois meses agora. Depois da manhã, acho que foi dia 10 que eu fiz as compras. Então, faz dois meses aquelas compras que eu fiz. Então, tirando fruta. É, tirando só fruta e verdura. Mas o resto durou dois meses. E ainda tem algumas coisas. Eu não comprei arroz, nem feijão, nem açúcar hoje. Porque ainda tem. E tem outras coisas que ainda tem, sabe? Que ainda vai durar até um mês. Então, no total, vai ser três meses. Mas tem outras coisas, como leite dos meninos, biscoito, bolacha. Essas coisas que faltou, eu vou mostrar aqui pra vocês. O que tiver aqui, o que eu comprei, foi o que tá faltando. E o que não tiver aqui, é porque já tem aqui em casa, tá bom? Então, é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. As coisas tá tudo aqui, gente. Eu vou ajeitar a bagunça da brinqueiroteca. Os meninos estavam brincando. Aí, tá tudo aqui na caixa, ó. E aqui na sacola. Então, eu vou ajeitar tudo aqui em cima da mesa. Vou mostrar direitinho a vocês o que foi que eu comprei. Então, gente, eu vou começar por aqui. Eu coloquei as coisas aqui na mesa. Eu comprei esses... Lembrando que as coisas aqui que não tiveram, porque já tem aqui em casa, tá? Das compras aí do mês passado, retrasado no caso, né? Que já fez dois meses. Quer dizer, faz dois meses depois da manhã, né? Então, praticamente fez dois meses. Aí, eu comprei três bolachas dessa. Água e sal, que eu gosto aqui só assada. Três, ó. Aí, eu comprei pro... Pro aniversário de Itaeme, que é o creme de galinha. Comprei onze creme de leite. É... Que eu vou fazer treze peito. Vai ser muito, vai. Mas pro povo que quiser levar pra casa, pra encher o bucho mesmo. Que eu vou fazer uma pratada, sabe? Aí, eu vou fazer treze. E pra ficar pra gente também, sabe? E no outro dia, minha sogra vai tá aqui. E vamos almoçar e tudo. Então, eu vou fazer muito. Aí, eu comprei onze. Dois leites condensados. Que quando eu for fazer bolo, aí eu gosto de colocar, né? Fazer o chocolate. Duas sardinhas. Comprei com molho, que eu gosto com molho. Meu marido também gosta com cuscuz temperado. Que eu faço pra ele. Aí, aqui eu comprei quatro miojos pra mim. Ó. Comprei quatro miojos. Que aqui, acolá, eu quero comer miojo. Quando eu compro muito, aí fica. Um dia desse eu tava querendo comer miojo e não tinha. Então, eu comprei quatro. Comprei um sazon. Um macarrão. Três molhos. Três molhos. Aquele molho veio acabar agora, gente. Eu comprei, acho que foi seis molhos, não foi? Não lembro bem. Aí, veio acabar esses dias. Comprei biscoito variado, né? Só esse aqui, que é pros meninos. O resto é do meu marido, né? Outra vez falaram o que é que meu filho come, né? Uma. Ele não gosta de comer esses biscoitos. Ele ainda gosta desse aqui. Se ele comer um desse aqui, é muito. E pra Thaima, eu não dou. Que eu acho ela muito nova pra dar essas besteiras. Então, é pro meu marido. E pra mim, quando eu quero comer, eu não sou muito chegada, não. Pro meus filhos, ele come isso. Fruta, tá bom? Pra quem comentou lá. Enfim. Aí, um Nescau. Um Nescau, que é pra fazer chocolatado. E chocolate, no caso, né? E um café. Café, gente, eu comprei só um dessa vez, porque eu tô com gratite. Então, eu não posso estar tomando café. Então, eu comprei pra quando alguém vir aqui em casa, sabe? Aí, eu vou e faço pra eles. Ou, quando der a louca, porque eu sou louca pro café. Mas, eu tenho que tirar, né? Então, eu comprei só um dessa vez, pra diminuir. E comprei cinco cuscuz, gente. Geralmente, eu compro fardo de cuscuz. Mas, dessa vez, eu comprei só cinco. E meu marido, depois, vai comprar o fardo. Então, eu comprei só cinco. Que a gente compra de fardo, porque o fardo dura uns dois a três meses. Pra não ter que estar comprando, né? Porque eu faço cuscuz quase todos os dias. Aliás, todo dia. Aí, vindo aqui, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis mocilão. Dois leite. Desse aqui, que é pro meu filho, ó. Dois leite. Desse, de Betana. Ele toma sempre o Italac ou Itambé, mas não tinha. Só tinha desse aqui. O que tinha era do pequenininho. Eu gosto de comprar, sim. De oitocentas gramas ou um quilo. Aí, eu comprei esses outros dois aqui. Leite também. Que eu gosto muito com café, né? E pra fazer vitamina, essas coisas. E comprei esse aqui pra Taeme, ó. Comprei esse outro aqui agora. Porque ela tá com um pouco de diarreia, sabe, gente? Aí, eu não sei se é do leite. Aí, eu vou mudar. Vou colocar esse aqui. Porque aquele lá fala óleo, não sei o quê. Aí, eu fiquei com medo. Aí, eu vou usar esse aqui. Comprei uma caixa de fósforo, porque meu fogão, a tomada ali, queimou. Porque ele é elétrico. A tomada queimou. E aí, eu fui e comprei esse fósforo aqui. Comprei seis maisena, que é aqueles biscoitos. Comprei pão também. Eu coloquei aqui, ó. Pão. Uva. Tá aqui que eu vou lavar. Vou tirar tudo daqui. Vou lavar ainda. Comprei aqui as frutas. Aqui tem laranja. Aqui tem batatinha. Aqui tem cebola. É de cenoura. Banana. Tomate. Mamão. Maçã. E, como o meu nome disse? Maracujá. E coentro. Eu vou lavar tudo isso aqui. E também comprei pimentão também. Tá aqui. E dois panos de prato. Toda vez que eu tô aí no mercado, eu tô trazendo pano de prato. Porque aqui em casa tá em falta. Aí, cada vez eu trago de dois, de três, por aí. E é isso aqui. Aí, faltam também as misturas. Que eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês também a mistura. Pra esses dois fardos do aniversário de Itaeme. Também vou comprar mais outros dois, sabe? Porque tem gente que não come aqui, sabe? Eles não fazem creme. No creme, eles não colocam refrigerante. Mas a gente gosta de colocar em tudo que vai servir, né? Porque comer no seco não dá certo. Então, a gente gosta de colocar em tudo. Então, por isso que eu vou comprar quatro fardos. Tem dois, eu vou comprar mais dois. E aqui são as coisas de higiene, papel higiênico, sabão em pedra. Tixão, eu comprei desse pequenininho. Porque eu tenho um do grande já aqui. Aí, comprei desse pequeno pra acrescentar, sabe? Aí, o amacinho de sonho. Um desinfetante. Duas águas sanitárias. Dois detergentes. Um desinfetante desse aqui que eu gosto, que só. E um veja. Pronto. O resto tem aqui em casa. Paxa, sabonete, ainda tem muito aqui em casa. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui as coisas geladas que eu comprei. Pronto, gente. De gelado foi só isso aqui. Porque mistura ainda tem aqui. Ai, eu cansei. Eu tava me abaixando ali. Então, aí tem esse aqui. Eu comprei três chamitos. Três desse aqui, que é leite fermentado pro meu filho. Comprei também o Danone pra Thaeme. Esse aqui, ó. Que eu gosto que ele tem outros sabores. E esse aqui pro meu filho, ó. Esse verde, que é de frutas. E esse aqui. Pronto. Esse foi o Danone. Ai, aqui eu comprei salsicha. Eu comprei três quilos logo de salsicha. Porque vai ficar pro... Pra o... Como você diz? Vai ficar pra carne moída. Tá? E ainda vamos comprar a carne moída e os peitos de frango. Que não deu tempo. A gente foi com os meninos e foi uma perreio. Então, vamos comprar a carne moída e os peitos de frango. Ai, eu já comprei logo a salsicha. Que ela tava na promoção. E comprei esse peixe aqui. Que é atum. Meu marido gosta que é só cozinhado. E eu também gosto de fritado, sabe? E essas coxas aqui que eu gosto de cozinhar pros meninos. E pra mim também. E essas coxas aqui que meu marido não gosta. Aí tá só nós. Aí eu cozinho e fica uma delícia. E também esses leite fermentado aqui também. Aqui é porque meu filho já tomou. E aqui ele tava querendo abrir. Mas eu não dei porque ele já tinha tomado vários. Enfim. A leite fermentada foi isso. A gelada foi isso, gente. Isso aqui. É o resto de mistura. Tem tudo na geladeira. Tem carne. Tem um peito ainda. Tem um... Carne de sol. Só não tem o carne moída que eu vou comprar. E a mortandela que lá não tinha. Então é isso. E é isso, gente. Agora eu vou lavar aqui as frutas. Vou guardar aqui as coisas na geladeira. E vou falar aqui quanto deu. Deu... Na primeira deu R$197,00. E alguns centavos. Quase R$198,00. Porque era R$80,00 e pouco centavos. Então vamos arredondar pra R$198,00. E na outra deu R$237,00. Pra R$500,00. Mas deu R$400,00 e pouco. Vou fazer a conta aqui. Vou deixar aqui, tá bom? Quanto deu direitinho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. E é isso. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo e... Foi! Tchau!